Senhoras e senhores, a última luta desta noite, a última luta do show que é o Nitric Champion 5 aqui em Joinville em sua décima primeira edição ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, no canto azul, o primeiro atleta da cidade de Londrina, da Academia Injão Tien, praticante de Muay Thai, em seu cartel, 11 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, 1 metro e 80 de altura, 26 anos, pesou 89 quilos, ele rege o índio! No canto vermelho, seu adversário, da cidade de Joinville, mas treinando no Rio de Janeiro, da Academia Tim Noqueira, praticante de DNA, em seu cartel, 5 vitórias, 3 derrotas, 1 metro e 86 de altura, 32 anos, pesou 87 quilos e 500 gramas, Vitor Miranda! Vitor Miranda, árbitro central, Murilo Ninja! Tá aí, Murilo Ninja, chama os dois ali para o último bate-papo, deixar bem clara as regras do MMA. Vamos lá, última luta principal, luta na noite, na Band Santa Catarina! Willy, em Dião, está de lumas azuis e calção preto, já foi no chute alto. E o Vitor Miranda, da cidade de Joinville, lumas vermelhas e o calção branco, o Paulo Borracho. Já procurou tomar iniciativa aí, o Indião, o Vitor ainda estudando aí, fazendo a sua movimentação, tentando achar o tempo de luta do Indião. Ele explora aí com o jefe, na linha, no abdômen. Se estudando um pouco os dois lutadores desse início. Tocou ali com dois jefes curtinho, o Vitor. Entrou. Exatamente, já vai começando a se soltar, o Vitor. Tentou entrar ali para o cotovelo. Cinturou, levou para a grade. O Indião levou o caminhão para a grade. Fugiu o quadril ali para o lado, o Vitor, para defender da queda. Abre a sua base. Concila total aqui no ginásio Centro-Eventos. Ou melhor, Centro-Eventos Calvanzi na cidade de Joinville. Tentando aí os pisões. Isso aí também para o pessoal que pegou aí o início, quem não pegou o início do Ultimate, quem inovou com isso foi o Marco Rocha, que também foi um dos campeões das primeiras edições do Ultimate Bike. Aí o Indião tentou ali o segundo pisão e acertou. O pé do Vitor Miranda. O Rio Ninja, Arthur, observa os dois lutadores. O Rio não gosta muito desse tipo de luta não. Geralmente a gente já chama para vir para o centro do Rio. O centro do Toro. O Indião está cinturado, mas não está expulsando muito para derrubar. Agora sim, agora ele está tentando descer para as pernas. O Vitor continua com uma boa defesa, vai ali anulando já a mão, o braço direito do Indião. Está provocando aí o Rio início de luta no centro do Toro. Se defende bem o Vitor Miranda, consegue sair das grades. Voltam para o centro do Toro. Mais um jeque na linha de abdômen. Tenta cruzar direito ou direto no esquerdo. É o que eu falo do exemplo do Camus. É isso aí, é jeque direto e chute embaixo. Os mundanos estão acostumados ao que viram. O Camus que vai renascer. É isso aí, essa combinação é perfeita. Está muito certo. Vai na joelhada, o Indião. Fica na grade. O Vitor Miranda. Passou um branco com outras pernas pra ele. No gancho, acertou. O Vitor Miranda, o Indião. Passou no vazio, cruzar de direita do Indião. Vitor Miranda com dois cruzados. Um de esquerda e outro de direita. Chefe de esquerda. Vai pro chão, puxou. Saiu no cruzado de direita do Indião, o Vitor Miranda. É pesado. Realmente, esse cruzado direito do Indião é pesado. Olha a combinação aí, ó. Já vai Minanda, poxa, daqui a pouco vai ficar difícil o Indião andar. Dá um direto ali. O Vitor. A torcida levanta. O Vitor Miranda. O Indião já sem opção, já está voando direto na perna. O Vitor Miranda. O Vitor Miranda. Vai trabalhando soco. De qualquer forma que não pode. O Vitor. 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 Tentou fazer